O que a gente sabe, acho que uma coisa importante para falar para a galera, é que sim, faz sentido você não concentrar as calorias à noite. Porque para a nossa saúde cardiometabólica, é mais importante que a gente se alimente alinhado com o ciclo cicardiano. Ou seja, nós somos animais diurnos, que deveríamos comer mais, evolutivamente, né? Deveríamos comer mais as calorias de dia e durante a noite comer menos. Os indivíduos, alguns estudos mostram que as pessoas que comem mais à noite, estudos observacionais, essas pessoas tendem a ter uma piora de saúde cardiometabólica do que quem se alimenta mais durante o dia. E o que é uma saúde cardiometabólica? Significa isso, piora de resistência à insulina, aumento da inflamação, então... Então faz algum sentido. Ganho de gordura, faz algum sentido... Comer menos à noite. Mas não é que... É, comer menos à noite, exatamente. Eu sou um cara que tenho dificuldade com isso, eu como mais à noite. Mas claro, né, pessoal, não quer dizer que o cara comer muito à noite é que isso vai piorar a saúde dele, não é isso. Por exemplo, se você tem um indivíduo que ele treina à noite, faz sentido, obviamente, às vezes ele ter, concentrar mais calorias. Se ele é mais ativo à noite, até faz mais sentido ele ter mais calorias à noite. Mas eu digo que o ser humano, num contexto geral, é mais saudável você priorizar mais as calorias durante o dia, tá? Mas não é isso que vai determinar se alguém vai virar obeso ou diabético, né? Mas é legal a galera ter essa observação. Sim. Mas não se restringe ao carboidrato, né? Entendi, você falou de calorias. Eu acho que a questão do carbo à noite pode estar ligado com aquela velha estratégia de que se você não comer o carboidrato à noite, você tem um maior nível de sequestão de GH noturno. Aquelas velhas histórias antigas, né? De cortar o carbo e tal. Mas, até concordo com o Dudu em relação à parte do ciclo ciclardiano, por quê? Toda vez que chega paciente no consultório e a gente tá nesse ato aqui das tipo 5, 6 da tarde, se o cara comeu mal o dia inteiro, essa hora aqui, normalmente ele começa a engolar. Começa agora e não para mais até o final do dia. Por que a maioria das pessoas tem mais fome à noite? É porque elas estão com a mente menos ocupada ou tem alguma coisa química aí ou bioquímica? Pode ter duas explicações. Comeu mal durante o dia, o sistema nervoso central cobre à noite. Ué, porque eu nunca tô com fome à noite. Porque eu tenho que comer pra caramba. Então, eu tô sempre com fome à noite. É, você tá sempre com fome o dia inteiro. É, o dia inteiro. Então, se você consegue colocar ali um bom valor calórico, uma questão de nutrientes nesse período da tarde, pode ser que você chegue com menos ímpeto de fome no período noturno. E outra, cortar carbo à noite também pode atrapalhar sono, né? O pessoal fica pensando no sal, não? Cara, quando... Ó, por exemplo, o único momento que eu corto carbo à noite é quando eu tô em dieta de alta restrição calórica, fase final de competição. Cara, meu sono vai pro espaço. Como é difícil pra mim. Eu reduzi carboidrato a meu sono, ó, vai embora. Imagina o cara beza. Fica igual um filé de frango grelhando na cama. O cara beza, tipo, ele... A noite ele fica, Deus dará, porque você não... Sei lá, o Nutri foi lá e fez uma dieta errada e cortou tudo. Tipo, o cara vai começar a entrar em parafuso. E aí, serotonina cai, não entra numa qualidade boa de sono. Melatonina não é feita também, por causa que tem triptofano na jogada. E aí, piora a situação do cara. Cortar o carbo à noite. É contra a cena difícil. Ainda mais se faz uma mudança drástica na dieta, né? A pessoa tá acostumada a comer mais à noite e, de repente, você faz uma indução tão drástica assim. Óbvio que é interessante você reduzir, mas se você vai de um extremo ao outro, você pode ficar muito... Ah, o cara vai pra compulsão. Aí ele assalta a geladeira e arregaça num dia só. Mas a questão mesmo, eu acredito que se a gente pegar e distribuir ao longo do dia, ver os horários que a pessoa tem mais dificuldade, essa é a leitura do consultório, né? O Nutri tem que, tipo, entender a vida da pessoa, que horário é que ela pode comer, que horário é que ela não consegue comer. Se ela tá fazendo um jejum intermitente, provavelmente ela vai comer mais calorias do almoço pra noite. E aí começam as estratégias diferenciadas, né? O Nutri tem que ser? 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 A lote é que ela pode ser decelado. Eu vou ficar no meio, não? O Nutri tem que ser? O Nutri tem que ser? Obrigado.